A retomada na construção das quadras poliesportivas que integram escolas da rede municipal de ensino se somam aos investimentos feitos para garantir uma educação de qualidade. A disciplina de educação física ganha um reforço com a chegada das quadras, que em sua maioria já entram em reta final, como aqui na escola IEP. Olha, ela realmente está avançada para o período que a gente pegou a escola. Eu acompanho, eu e o outro diretor, o professor Ribamar, a gente acompanha isso aqui. E a gente vem, de vez em quando a gente vem, dá uma olhada, vê como é que está, pergunta para os trabalhadores como é que está isso aqui. Eles podem ver o piso já está todo colocado, que como a gente chegou não estava. Eles estão no término de fazer os banheiros. Então, assim, a obra está avançada. Eu acredito que não vai demorar para eles entregar essa obra pronta. A quadra é muito importante para o desenvolvimento físico dos alunos. Aquilo vai ser usado para o desenvolvimento cívico, para jogos, para atletismo. A quadra pode ser usada. Então, é de grande importância para a escola. Assim como na escola IEP, outras duas também estão em acabamento final, como a da escola Alnir Lima, no bairro Vila Filuca, e José Ivan Cordeiro, no bairro Dona Soares. Obras retomadas com recursos do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O secretário Augusto Miranda destaca de forma positiva o retorno das obras, que breve irão melhorar o currículo escolar. E, nesse caso, voltamos para as quadras que estão relacionadas com algumas escolas nossas, que o prefeito lutou. Desde 2017, ele luta para retomar a construção, e agora ele conseguiu. Que são as quadras do IEP, as quadras da escola Alnir Lima, na Vila Filuca, e a escola do Zé Ivan Cordeiro. Que nós temos a previsão de inaugurar daqui para o fim do ano. Porque são escolas que vão ser ajudadas, porque o esporte também faz parte da nossa vida. O esporte é uma maneira de ajudar na educação e no futuro das nossas crianças e dos nossos alunos. O planejamento segue para assim que estas três forem entregues de acordo com o planejamento, outras também sejam retomadas, na sede e também pela zona rural. Nós temos, além dessas três, nós temos Dilu Freitas aqui na sede e temos algumas na zona rural. A previsão é, terminando uma, nós vamos fazendo a próxima. Ou seja, terminando essas três, nós vamos logo para o Dilu Freitas e depois nós vamos para a zona rural. A previsão dessas é deste ano, essas três, e as outras no próximo ano, com certeza, nós vamos inaugurar. O secretário também afirma, breve, a conclusão na obra de creches no município. Temos planejamento para várias creches, retomada de várias creches na zona rural e na sede também, com sempre a mesma luta do nosso prefeito. Ele não vai, não é porque não foi ele que começou que ele vai deixar estragar para aquela nossa antiga história do elefante branco. Não. Para ele, o benefício é para a população, não importa quem começou, qual foi o ex-prefeito que começou. O importante é que a população será beneficiada. O ex-prefeito que começou? Obrigado.